Móru, bom dia! Bom dia, gente, contento com você sintonizarmos a ave atrobe. Para o mesmo que nós começarmos, nós tivesse uma palavra de oração. Nós tivesse? Oh, Senhor, nós tivesse. Não a nós, mas no nome de uma glória, por motivos de boa misericórdia e por motivos de boa verdade. O ouvinte, confia no Senhor, isso nos ajuda e nos ajuda. Que o Senhor nos e nossa família aumenta mais e mais, e o que nos concederá para estimular o outro, para estimular e fazer uma boa obra. Senhor, terá essa paz em cada lugar, terá essa comunicação para o mal compreendimento, terá essa harmonia e unidade para o plato, Senhor, terá essa sanação para o maldade, terá essa tranquilidade e enrogar-nos com o desordem. Senhor, nosso alabá e bendicionado nome, nosso pedido e agradecido para todo o favor e a graça nos aqui, conforme o bom santo e divino voluntário, em nome de Jesus. Amém. Nostra lesa foi e buque e fé para melhorar a qual é a Bíblia e a profeta Senhora Ellen White. A meditação de Ave, 7 de februário, tem titular Perfeito Denturso Camindana. Pensei, vosso messe está Perfeito, mescos com vosso Tata Celestial está Perfeito, Mateus 5, versículo 48. Diasso obra não está dentro da totalidade perfeito, mas sombra cada parte, não importa o que está com chiquito, está Perfeito. E da forma, espirito de hierba chiquito, com a mesma dedicação que ela ejercer para traga o mundo. Deus, em nome de Deus, não importa, não importa. E o plano de redenção está demonstrando que o nosso poder libera por completo foi o poder de Satanás. Cristo sempre está separado e a alma quebrar e o coração repenti foi de picar. Cristo é bem para destruir a obra de diabo. Quando Cristo arregla a faça e provisão com o Espírito Santo, lo guarda na cara alma que repenti foi de picar. E a obra de Satanás é tentador, não é isso que vai usar como excusa, mas nem um mal feito. Satanás é tentador, não é isso que vai usar como excusa, mas nem um malo ou defeito de seu carácter. Ele é a excusa aqui, quando nós estamos atrás de frente, e nós vamos nos assipicar. Não tem nenhuma excusa para assipicar. Um temperamento e um carácter santo, um vida mescosa e son de Cristo, está alcançável para cada eu de Deus que arrepentir e te querer. O logro de mais alto para um cristiano está de mira e carácter de Cristo formado em dia. Cristo está suplicando-nos para medo de fé de Deus, pagar e glória de carácter de Deus. um carácter bom balançar, está alcançável para formar todos os trabalhos que são simples. Deus está alcançável. Um defeito cultivo, em vez de vencer, está alcançável para um defeito. Ele é 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 um defeito. Bom hasi, mi bom fiel esclavo. Mateo 25, versículo 21. Oye, ente na, abo, no que ten de Cristo bisabu, bom hasi, mi bom fiel esclavo. Dan que de escúchanos, ave, pasa un feliz día y temayang cu Dios que. Tchau. 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 Tchau.